Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo de dicas pra vocês aí no jogo Tomorrow. Vamos lá galera, sem enrolação aqui, vai ser um vídeo rápido. Vou mostrar pra vocês os locais aqui, onde eu farro bastante serra, tá? Eu tava fazendo uma missão aqui, aí acabei dando uma passada aqui, tá? O local galera, os locais que eu mais gosto de pegar serra, é aqui no Pia Abandonado, e aqui ó, tá? Torre de Água, onde tem três ursos, lá tem chance de dropar. Não é que toda vez que você vir aqui galera, vai dropar a serra, tá? Pode ser que drop, pode ser que não drop, tá? Pegar esse antídoto aqui ó, o que eu vou jogar fora mano? Vou jogar fora essa carne aqui, eu tenho muita carne na base, tenho muita carne na base, então vou jogar fora. Então galera, como eu tava falando, não é garantido 100% de dropar a serra, tá? Ó, não dropou, e fica de olho, se não tem player, tá? Se tiver player, você mete o pé. Ó, esse tecido aqui é interessante pegar ó, então aqui galera, e não teve, né? Não veio aqui ó, não veio, infelizmente não veio né? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aqui no urso agora. Se os ursos não estiverem ali, ah não, ele tá ali ó. Se os ursos não estiverem aqui, é porque tinha player. Os players já passaram aqui e já limparam. Então provavelmente outras pessoas podem fazer isso também, tá? Vem aqui só pra poder pegar. E a serra galera, precisa muito, tá? Pra colocar nas bancadas, tá? Para acelerar o processo. O bom de matar o urso aqui ó, eu gosto de pegar o... a gordura e o couro. Carne eu tenho bastante na base, então não pego mais carne. Nem o urso, o urso também tem o bastante. Mas é o couro mesmo, tá? Aqui galera, a gente tem que ficar de olho no sangue, na nossa vida. Tem que ficar de olho na nossa vida. E tem que ficar esperto no minimapa. Você não vai aparecer nenhum play atrás de você, tá? Se tiver um play, você mete o pé. Ó, vamos ver aqui se veio. Ó, não veio, cara. Ó, eu tô sem botinha, cara. Minha botinha quebrou. Ó, não veio, ó. Veio o facão. A lâmina é pra fazer o facão. Sempre pego. Novamente. Ah, veio. Aí galera, veio ó. Outra coisa que eu indico pra vocês pegar cola, tá? Então eu vou jogar fora essa madeira aqui. Vou pegar a serra. Aí a serrinha, tá vendo? O que que eu vou jogar fora aqui, cara? Madeira aqui, eu vou pegar cola. Aí galera. Beleza? Aí o que que a gente faz aqui, ó? A gente pega aqui, sai do mapa. Ah, galera. Voltei, ó. Vamos ver aqui, ó. Caraca. Ó lá, os loot resetaram. Somente dois resetaram. Vamos ver se vai aparecer a serra. Ó, um tá aqui, ó. Ó, não apareceu a serra. Ó, ó lá. Tem play lá, ó. Ó. Ó, não. Não apareceu, galera. Vamos matar os ursos. Vamos pegar couro. E vamos ver se vai aparecer serra, né? No pier lá não apareceu. Sempre olhe aqui, ó. Ver se tem algum... Algum play vindo atrás da gente. Apareceu... Ó, só reviveu... Dois ursos. Ficou faltando um, né? São três. Vamos ver se vai... Vamos ver se vai... Vai ter outra serra. É assim mesmo, tá, galera? Às vezes dropa mais, às vezes dropa menos. O negócio é entrar, sair várias vezes e ir looteando, ó. Aqui só resetou um loot, ó. Ó, só resetou esse aqui, ó. Ó, não veio. Já veio a lâmina do facão. Aí o que que vocês fazem? Entra e sai de novo. Aí vocês vão repetindo esse processo, galera. Sempre procura vir sempre nesses dois locais. Pra mim é os locais que mais dropa serra. Infelizmente não tô tendo tanta sorte de dropar muita serra. Mas você faz isso. Entra, sai, entra, sai. Vai nesses locais pre-resentando. Cuidado com os players. E você vai com certeza... Vocês vão tá pegando aí muita serra. Eu peguei uma serra, né? Com uma ida. Mas é assim mesmo. Vai ter momento que vai dropar três, quatro serras. De uma vez. E vai ter momento que não vai dropar nada. Beleza? Espero que tenham gostado da dica aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui.